Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, 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 deixa de ser pião de ouve moda, não deixo isso aqui não, não deixo isso aqui não, não deixo o cabelo. Boa tarde, pessoal. Você não achou quando eu tava fazendo a tela? Era postiço aquilo. Gente, eu juro, não é? Não. Olha aqui. Tudo pela arte. Acho que eu ia fazer o trem sem franja? Não. Olha aqui, tá de franja. Ficou parecendo uma índiazinha, chega aqui. Não fala índia não, senão... É dado a problema? Não, é porque, foi assim, o marido falou assim, ah tá difícil, corta, aí eu cortei, aí eu cheguei em casa e ele, quem mandou você cortar? Eu não sei, rodou. Depois eu tô parecendo índia, vai que lindo. Ficou mesmo, viu? Ó a índiazinha. Índia, fazer barulho. Gostei do seu vestido. Gostei do meu vestido? Tô desvaçante. Eu tô chique com ele hoje, porque a gente às vezes anda igual as perigas aí, né? A gente não é roupinha, mas... Não, pode. 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 Vamos, rapaz. Quem, Antônio? Mano Walter. Mano Walter. Mano Walter. Quando eu mexia com música, eu sabia todo mundo que cantava, compositor. Oi, pessoal de casa. Eu parei de mexer com música. Ó, peraí. Essa famosa aqui, atenção. Ela ganhou fama, começou com a famosa, e aí tudo que passava na frente, vem cá. Você acha que a fama ajuda ou atrapalha pra pegar as pessoas? Tem os dois lados. Ajuda, mas atrapalha. Pra quem quer baderna, ajuda demais. É, só que você queima a sua imagem na primeira hora. Queima. Agora, quem quer um relacionamento sério aí é outro problema, porque as pessoas têm muito interesse. Mas essa famosa... Ela disse que tava nem aí, se era interesse e deixasse de ser. Ela queria pegar. Ela pegou a vida inteira e pega até hoje, não importa se é homem ou se é mulher, ela não tá nem se é pobre, se é branca, se é branca. O que interessa? O negócio dela é pegar. Ela disse que ela passou o rosto por onde ela passou. Ou seja, a fama ajudou demais. É, e ela disse que foi a fama, né? A fama abriu portas pra ela, né? Então, assim, ela chegava no lugar, todo mundo queria saber dela e ela pegava, 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 petralhadora. Quem é essa famosa que passa o rodo geral? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Ah, e aí? Tem música especial? Tem música especial, Otani? Ah, ó. Oi. Oh, boa tarde Nini. Oi! Nini, me me responde uma coisa. Essa viruca de Katy Perry. Nini, me responde uma coisa. O Tonho tá com algum problema, assim, de nostalgia, de... Lolo, essa música lembra o quê? Ressaca. Por quê? Eu não entendi o que é isso, lembra de saca. Essa profundeza, lembra, assim, essa dor de quem tá com a cabeça doendo. Ai, eu só lembro do Movimento Sem Terra e daquela novela lá. É a única coisa que eu lembro vendo essa música. Vamos fazer o seguinte, vamos fofocar, vamos fofocar, então. Vamos fofocar, vamos fofocar, vamos fofocar. É o do Borel? Borel. Nego do Borel vai pagar multa, por quê? Casa caiu. Foi teve na lei seca, a CNH era aquela provisória de um ano, né? Peraí, o Nego do Borel não tinha definitiva também, não? Ah, ah. Peraí, o que acontece? Filha Paraújo não tinha carteira. Gustavo Lima também não. Gustavo Lima também não. Peraí, e ele também tinha carteira provisória, você tirou há pouco tempo. Isso, aí não quis fazer o teste do bafômetro, né? Aí vai ter que pagar a multa de R$ 2.934,00. Vai perder a carteira, porque é provisória. Vai perder a carteira e liberaram o carro para outra pessoa dirigir, né? Hoje ele postou uma foto, ninguém sabe se no banco do passageiro ou se no banco do motorista, né? Mas enfim, esse é o Nego, gente, polêmico do Borel. Aquela foto ali é do motorista, né? Olha o lado do cinto, ó. Pois é, vai saber. Mas então, ele vai pagar uma multa de quase R$ 3.000,00. Exatamente. Estava dirigindo a Avenida Ayrton Senna, no Rio de Janeiro, foi parado pelo pessoal da lei seca, não quis fazer o teste do bafômetro. Engraçado, a gente sabe de um caso recente aí que a pessoa não quis fazer o teste do bafômetro e tudo bem, ela deu a palavra dela que não estava bêbada e não estava, né? E a gente sabe que quando a pessoa nega, ela tem que ir para o IML para poder fazer um teste, né? Mas no caso aqui não tinha nem CNH, né, o Lones? Pois é, é o caso do Filipe Araúlio, não tinha CNH, não quis fazer o teste do bafômetro, porque segundo a interpretação dos policiais, não estava dirigindo, estava, estava dormindo dentro do carro. Eu queria entender como aquele carro foi parar lá, o Lóris, aquele carro não estava dirigindo, como? Ele caiu ali? Um mistério, gente. Um mistério, né? Vai fazer o quê? Então agora, é juízo, viu, galera? Ó, bebeu, não dirija. Fica mais barato pagar o aplicativo, R$ 40,00, R$ 50,00, ela tem que pagar quase R$ 3.000 e tem a carteira suspensa agora. Não, e aqui em Goiânia não tem como uma viagem custar R$ 40,00, a não ser que você Atravessa a cidade por R$ 30,00 no aplicativo. No máximo, no máximo, no máximo. Hashtag fica a dica. Agora, e ele, tem carteira de motorista? O Whindersson tem, porque o Whindersson é o cara mais consciente, né? Mas só que deu ruim para ele, são de semana. Deu ruim para ele, ele postou aí o carro com cada machucado, igual diz o povo, cada estrago no carro, porque dizem nele que jogaram dois tijolos grandes no carro. Só que o carro era blindado, né? Aí ele falou assim, hoje não, pilantra, hoje não, meu carro, olha lá, tacaram duas pedras no meu carro hoje para tentarem me assaltar. Eles quebraram o vidro, eles quebram o vidro para você sair do carro, para eles te roubarem, mas o meu é blindado. Not today, pilantra. Hoje não, pilantra. Perdeu o ladrão, né? Mas danificaram o carro. Arranhou, né? O carro, o vidro também, né? E sei quem tem condições, realmente tem que tomar esse cuidado, né? Porque o mundo que a gente vive não é fácil, não. Aí no caso aí, eles queriam, né? Que o Whindersson parasse o carro. Porque eles jogam a pedra para a pessoa parar. Serve até de dica, né, Lolo? Serve até de dica, de aleta, né, Dini? A gente vive um mundo tão complicado, Aloares, que se a gente estiver dirigindo uma BR e ver uma pessoa no meio do caminho, a gente não para. Porque também tem esse golpe. É, tem um outro golpe também, que o carro vem e dá uma batidinha atrás de você, você para para ver se estragou muito, o cara levanta e mostra a arma para você e pronto, né? Eu lembro do caso de uma médica que viu uma pessoa no meio da rua, ela parou para socorrer, chegou lá, era um baita de um assalto, não tinha ninguém machucado nem nada. Não lembro o que aconteceu, mas parece que até tinha matado essa mulher. É triste, é complicado. Também, Lolo e Isaac, ali próximo à região do Noroeste, tinha uma caixa, tipo assim, por volta de meia-noite no meio da rua. Aí, gente, a conselha é a não parar, desvia e não para, viu? Porque pode ter surpresinha ao redor da caixa. O que tem nessa caixa? Não, armado, né, Lolo? Ao redor da caixa. Ah, é, tem alguma coisa na caixa, né? Não, eu fui uma vez para Caldas Novas, eu chorei a noite inteira, porque no meio do caminho tinha uma cachorra com um monte de cachorrinho. Eu não sei... A cachorra estava saltando? Não, é deitada no meio da avenida. Como que você vai... No meio da rodovia, como que você para no lugar daquele? Eu fui chorando e chorei a noite inteira, porque... Eu estou com um negócio coçando aqui, não no meu braço, na minha mão, na minha língua. Eu não vou falar nome, não adianta me perguntarem o nome que eu não vou falar, mas eu tenho que dar esse recado aqui. Tem um jogador do Goiás, que está ganhando em torno de uns 60, 70 mil por mês. A mãe dele está vivendo na periferia de Goiânia, vivendo de doação de cesta básica. Amigo, você faz da sua vida o que você quiser, agora o mundo é isso aqui, ó. O filho que não cuida de pai e mãe para mim não vale nada, não vale nada. Olha para a sua mãe que está passando dificuldade na periferia, porque... É verdade. Os vizinhos estão fazendo cesta básica para ajudar a sua mãe. Enquanto você está ganhando de 60, 70 mil no Goiás. Se brincar, eu vou falar seu nome aqui, porque eu já tenho fotos, tem muita coisa lá e já conversei com vizinhos também. Beleza? Um abraço para você. O que tem de jogadores milionários que hoje estão na Pitimba, você não seria o primeiro. Aí o dia que você ficar pobre, aí você volta para lá, para a periferia, para comer a comida que a gente estiver dando. Babaca. A vida é uma roda. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui, ó. Beleza? Chocada. Não adianta me perguntar o nome, mas se ele me provocar, eu falo o nome dele. Chocada. Abre o olho, amigo. O que é isso? Menina, as pessoas hoje em dia... É o tal do golpe, né? A pessoa deita na pista para te dar um assalto. Aí o que acontece? Ontem, algumas pessoas do Facebook foram surpreendidas com um post dizendo que o domingo tinha começado triste, porque o cantor Marrone tinha morrido num acidente. Olha lá o anúncio. A sustentação. Adeus a Marrone. Domingo começou triste. Credo. Agora pouco, muito triste. Aconteceu no final da madrugada, deste sábado para domingo, com mais um membro da música sertaneja do Brasil. O cantor Marrone estava voltando de um show que fez em Brasília e bateu o seu veículo de frente com o ônibus, que ficou de canto lá. Nossa, isola isso. Sentido Goiânia, Brasília. Infelizmente, foi fatal. Está repreendida. Está repreendida em nome de Jesus. Quem postou isso, Jaqueline? É aqueles sites que você clica, fala, clique aqui para ler mais. Aí roubam seus dados, suas senhas, clonam seus... Vírus. Manda vírus aí e depois as pessoas vão receber esse vírus seu também. Enfim. Pois é. O povo mandou que ele estava morrido. O povo começou a compartilhar o Loares, falando-se grande perda. Sentimos muito. Mas nós estamos aqui para dizer que o Marrone está bem, está feliz, está até de namoradinha nova. É namorada dele? Com essa personal influencer aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pessoa que fica mandando mensagem desde antes dele assumir, falando assim, olha, essa aí está sendo vista com o Marrone, publica, publica. Eu não vou publicar, não. Quando sair, aí eu vou falar, porque eu vou ficar divulgando. Não, deixa o cara ser feliz, gente. Mas hoje eu estou divulgando para mostrar que ele está vivo e não está morto. Inclusive, está até... Está apaixonado. Está apaixonado. Felicidades aí ao casal. Marrone, um abraço para você. Beijo, coronel. É um tipo de brincadeira sem graça. E pode até ser crime. O Marrone pode até procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos, porque como se trata de um artista, uma notícia dessa, é o que aconteceu com o Zé Capeta, de vulgar que ele tinha morrido. Aí ninguém mais ia atrás dele para contratá-lo, para nada. Marrone, tem que ir atrás a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que investiga isso aí e descobre que esses canalhas que fazem isso. Graças a Deus, está vivíssimo da Silva e curtindo a vida aí. Agora, atenção, atenção, vamos falar dela. Vamos falar dela, Anitta e Mariah Carey. Gente, que louço. A Anitta sempre sonhou muito na vida em conhecer a Mariah, a grande parte da vida dela. Aí, o que acontece? Essa semana a Anitta foi surpreendida com todo mundo da família mandando mensagem, falando assim, olha, quem começou a te seguir, Anitta, foi a Mariah. Ela o quê? A Mariah me seguindo, isso, exatamente. A Mariah te seguindo. Aí ela já foi lá, postou, fez aqueles posts, tudinho lá, o Lóris. Pegou todos os CDs, ela junto com o Plínio, o cachorrinho dela lá, fez uma declaração contando, né? Não é de ver que a Mariah comentou. A Mariah disse o seguinte. Anitta, nem sei o que dizer. Obrigada por gostar da minha música. Estou tão orgulhosa de você por realizar seus sonhos. Espero te conhecer em breve. Talvez no Brasil, um dos meus lugares favoritos do mundo. Amor por você e sua família. Olha lá, já teve mais de 50 mil curtidas, esse comentário da Mariah, até hoje cedo era mais de 51 mil. Olha o tanto em CD que ela tinha. Sim. E aí, ela falou... Agora, a Anitta, devagar, devagar, devagarinho, ela vai conquistando o mundo e as amizades no mundo da música, né? Exatamente. Inclusive, ela disse que ela já conseguiu... Olha o tanto que ela é fã da Mariah. Até que ela fez aquela homenagem no carnaval, né? Vestiu vários looks em homenagem à diva do pop. Aí, a Anitta disse que, inclusive, o que você falou, ela disse que já realizou todos os sonhos da vida dela, que ela chegou onde ela queria e que agora, Lóris, está abrindo a agenda também para ser atriz, né? Que é uma novidade, coisa que ela nunca fez. Coisa que ela já é, né? Com tantos clipes, tem que ser atriz. Olha o look do cachorrinho, Isaac. Não é cachorrinho, é o Plínio. O Plínio! Plínio. Ah, o Plínio não é cachorro. Não, é igual eu. É o Plínio. É parte da farinha. E aí, Lóris, ela contou nesses CDs aí que ela contou tudo em inglês justamente para a Mariah ver. Que um tio comprava um CD no Natal para eles aí, passando de casa em casa, né? Ouvindo esse CD da Mariah. Aí o David Brasil comentou, nossa, Anitta, se eu soubesse que você era tão fã assim, eu teria te levado no porcão quando ela veio. Aí a Anitta respondeu, dificilmente eu teria dinheiro para pegar um ônibus até o porcão. Ou seja, quase bom. A pergunta que não quer calar, qual das duas mais bonitas, Jack primeiro, Mariah ou Anitta? De verdade. Eu não sei o futuro da Anitta, mas o da Mariah eu já sei. Essa mulher linda aí, ó, maravilhosa. Quer saber do presente, quem que é mais bonita? Dá a ordem aí, Nini. Vamos falar a verdade, eu prefiro a Anitta, porque a Mariah ali, aquela foto, está com Photoshop até a última gota, né? Não, mas é antiga essa foto. Pois é, mas está trabalhada no Photoshop, né? Não, Anitta, eu não vou apoiar a Anitta, porque a Anitta, você pode não gostar dela, mas ela tem uma história de superação bacana. E a brasileira. Você pode não gostar, é assim, eu não gosto da música da Anitta, mas eu gosto da luta do ser humano, da garra, da determinação da Anitta. Eu gosto da pessoa Anitta, mas da música dela eu não gosto. O presidente não desiste nunca. Eu acho que ela está aprontando na vida dela, porque agora ela já se estabilizou, mas até então, Lóris, ela disse que abriu um monte de muita coisa para não perder o foco do sonho profissional dela. Agora, vamos falar de Tiziane Pinheiro. Ela estourou, fofurou muito no Instagram com essa foto. O que ela fez? Ela postou uma foto aí com as filhas, a Rafa e a Emanuela, essas lindezas de meninas. Aí ela disse que é o seguinte, ser mãe de duas meninas com idade tão diferentes é um desafio, né? É uma superação pessoal dela, já que ela, quanto uma quer carinho, a outra começa a chorar, ela vai brincar com a Rafa, aí a Manu está com fome. E, enfim, é uma luta diária, mas que ela está muito feliz com essas duas meninas dela, que teve um pouquinho de estiúme da Rafa, mas foi fácil ser controlado, né? E que é uma superação pessoal para ela dar conta desse recado aí, que ser mãe é isso mesmo. Eu gosto de ver, assim, celebridades incentivando a amamentação, eu gosto disso, né? Porque tem mulheres que acham, ah, é uma vergonha tirar o seio em público. Gente, tem que incentivar. O aleitamento materno tem que ser incentivado, sim. Quando eu vejo uma celebridade fazendo isso, merece aplauso. Agora, falando nisso também, atenção você de Anápolis e região sábado agora, tem a edição de número 101 do Balanço Geral dos Bais em Anápolis, vai ser no próximo sábado, né, Jacque? É isso mesmo, Aluares. E vai ter muita coisa boa por lá a partir das 8 da manhã. E quem vai trazer todos os detalhes é a Manu, Manuela Queiroz. Mais um evento recheado de prestação de serviços, música boa e, claro, sorteios de super prêmios. Não podia faltar, né? A centésima primeira edição do Balanço Geral nos Bairros vai ser no próximo sábado, dia 24 de agosto, na Vila Jaiar, em Anápolis. E atenção, para concorrer a um ano inteirinho de compras grátis no supermercado Estático ou concorrer ao presentão da construção da Irmão Soares, você pode pegar o seu cupom no supermercado Estático do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e Setor Bela Morada. Tem cupom na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Tem cupom também na loja da Irmão Soares, que fica na Vila Pai Eterno, em Trindade, e na loja na Cidade Jardim, em Anápolis. E tem mais endereços para retirada de cupons em Anápolis, na recepção da Prefeitura e nos rápidos Jundiaí, Jaiara e Ana Shopping. Quem for ao evento ainda terá acesso a vários serviços gratuitos, orientações para o mercado de trabalho, agendamento de serviços previdenciários, atendimentos médicos, como a ferição de pressão e teste de glicemia, e ainda a distribuição de mudas. Tudo pela Prefeitura de Anápolis. Tem também serviços de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica, com apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. Os Correios vão abrir processos para a emissão do CPF e dar orientação sobre o seguro DPVAT. A segurança da festa fica por conta da Tectron. Tudo isso vai ser ao som de Hugo e Raí. Música gospel com a cantora Lorena. E Jaqueline Maia. Então não se esqueça, é no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Luiz Caiado de Godói, na Vila Jaiara, em Anápolis. Até lá! Olha, então é nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã, lá na Vila Jaiara, em Anápolis, bem ao lado da BR153. Aliás, eu quero fazer o seguinte, eu sei que Anápolis tem muitos cantores, você que é cantor de Anápolis, eu quero ouvir a sua música, eu quero conhecer o seu trabalho, vai lá no meu Instagram. Atenção, vai lá no Instagram, Oloares Ferreira, e aí o que vai acontecer? Lá tem um WhatsApp, manda música de quem você gostaria, tem que ser de Anápolis, viu? Tem que ser um cantor de Anápolis. Você vai mandar a música, material seu, eu quero conhecer os artistas de Anápolis. Vai lá no meu Instagram, Oloares Ferreira, lá tem um WhatsApp que você fala direto comigo. Manda pra mim quem você gostaria que eu conhecesse na música aí na cidade de Anápolis. Combinado? E sábado tem muita coisa bacana aí na Vila Jaiara, vamos fazer aquela festa, né? Vem aqui, eu quero mandar um abraço aqui, meu primo e afiliado de casamento, o Flávio Dits, acabou de ser papai, né? Ele e a Walina, nasceu a Ana Cecília. Flávio, Walina, um beijo pra vocês, que a Ana Cecília cresça num mundo bem melhor que esse que a gente tá vivendo aqui, viu? Um abração pra vocês. Agora, atenção, atenção, chegou a hora de falar de Xuxa. Ela está de volta, né? No sábado, ela voltou com tudo, com direito à nave espacial, no Credit Car Hall, em São Paulo, com essa roupa que a gente ama, com direito à Paquita, todo mundo gritando, Xuxa, eu te amo! E ela, até o microfone, ela conseguiu idêntico ao que ela usava na época, né? Esse projeto, o show da Xuxa, é em homenagem aos 36 anos de Xuxa na TV. Já! E ela encantou uma geração e esse povo tá tendo essa chance de reencontrar aí, de encontrar, de ver a rainha de perto e é bem nostálgico, né? Dá uma saudade. Dá uma saudade. Esse ano de semana, Nini, eu encontrei um perfil no Instagram que vende coisas da época, sabe? Estojo, estojo de lápis, xuxinha de cabelo, relógio. Que fofo, adoro! Dá uma saudade daquela época, né? Que a gente era criança. Vinil, adoro vinil. E você, Lulu? Você gosta de vinil? Eu gosto. É nostálgico, né? Aquela coisa, aqueles bolachões, né? Eu tenho lá em casa ainda. Inclusive, voltou, gente. A Vinil, você acredita? Aquelas que toca vinil? Ah, já quero de presente. E a Xuxa tá feliz, né? E a gente tá toda feliz de vê-la bem, né? E podia vir pra Goiânia. Eu nunca fui, assim, fã, fã, não. Eu gostava do trabalho, mas não era meu... Pô, Xuxa, eu lembro de mim. Eu tava trabalhando na época que Xuxa fazia sucesso como apresentador infantil. Você nunca foi nesse um paquito, não? Não, até porque... Se ela é loira ou loira, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Ó, eu lembro muito bem que... Você queria, né, já, que você é paquita. Eu queria, mas é cabelo preto, né? Aí, o que que acontece? Xuxa, ela veio no Serra Dourada uma vez, só tive a notícia. Imagina se fosse hoje, nós íamos ficar lá, fazendo a cobertura, meu Deus! E aí, falou da Xuxa, tem que falar da Sasha. A Sasha que foi pra Angola fazer uma missão, né, com o pessoal da Igreja Batista. E aí, muita gente falou assim, ah, tá fazendo isso na África. Por que que não faz no Brasil? Mas antes de eu falar o que que a Xuxa fez, vamos ver esse vídeo? Que gracinha dela. Vai, tá filmando já, vai, faz. Peraí, vamos ver. A Sasha, 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 a Sasha. Agora manda um beijo pra Xuxa. Manda um beijo, Xuxa. A Sasha, a Sasha, a Sasha, a Sasha, a Sasha, a Sasha. Mãe, te amo. Eu também te amo. A Sasha e a Xuxa, 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 a Xuxa pegou e falou assim, olha, vocês estão falando que a minha filha está fazendo missão na África e não no Brasil, aí ela desceu o sarrafo. Por 28 anos eu cuidei da Fundação Xuxa Meneghel, ajudei 350 famílias, minha filha sempre esteve presente, ajudou com brinquedo, com roupa, pintando o muro, ensinando o que sabia e vem falar o que da minha filha? Respeito a ela, porque quem achou bonitinho igual eu, que aplaudiu, obrigada. Agora quem não curtiu, sai daqui, enfim, minha filha está fazendo a parte dela e enfim, né? Acho que, pô, a menina nasceu em berço de ouro não é culpa dela, né? Vamos dizer o que, né? Um abraço, fala aí, um abraço para a Xuxa. Um abraço para a Sasha e a Xuxa. Não, Xuxa e a Xuxa. Um abraço para a Xuxa e a Sasha. Um abraço para a Xuxa e a Sasha. A Sasha fez xixi na Xuxa. Para tudo agora, para tudo agora. Pera aí. Que Zezé de Camargo e Zilu estão separados desde o início dos anos 90, a gente sabe. A gente sabe que a relação dos dois é assim, ó, via advogados. Mas parece que nesse final de semana... Ele fez aniversário, né? Quantos anos? 57, né? 57, isso. Ele é de 53? 63? 57? É, 57. O que aconteceu? A Zilu mandou um recado para ele de feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia e por sua vida, Zezé de Camargo. Desejo que Deus te ilumine por caminhos de paz e muito amor, hoje e sempre. Gratidão por sua vida, por nossa família e por tudo que você nos representa. Seja feliz na sua totalidade. Deus te abençoe imensamente. Que legal, né? Ei, dona Helena, as orações da senhora, onde eu vou chegar? Eu tenho certeza, no céu. Não, isso mostra maturidade, né? Isso mostra maturidade, isso mostra... É, mas porque em algumas coisas parece que eles ainda são sócios, tem dinheiro envolvido, tem três filhos envolvidos, então... Netos. Netos, assim, tão amarrados para sempre, né? A Graciela que tem que ter jogo de cintura para aguentar esse relacionamento. Mas parece que essa família já está vivendo de forma civilizada, acho que a todo mundo já... Eu gosto da Graciela, mas eu gosto da Vanessa também. A Vanessa fez as pazes com ela, né? Mas dava um barraco, chá de cabelo, era interessante aquela época. O pai tem direito a recomeçar, assim como a mãe também está recomeçando, né? Aliás, como tem recomeçado. No caso, a Graciela tem que ter um jogo de cintura bacana, porque senão ela vai sofrer. Mas como ela já tem, já é preparada, já está com ele há mais de dez anos, né? Ela já entende bem isso aí. E a Zilu parece que até então está solteira, né, Nini? Mas, para aí, está solteira? Uai, você não viu que ela parou de seguir o marco? Mas apagou as fotos. Quando apaga a foto, é babado. O boy não tinha apagado, não, mas ela... Ela apagou. E atenção agora, vamos saber o que está programado para a noite de hoje na Record TV? Isso, com a nossa loiríssima Juliana Pertilli. Boa tarde para você. A semana está começando, uma excelente semana. Fica de olho na nossa programação, que está demais, viu? A nossa programação da Record TV chega muito especial, cheia de atrações. Vamos conferir? Às 7h10 da noite, você acompanha as notícias do dia do Goiás Record. Carlos Magno e Mônica Novaes trazem para você como foi o final de semana e a segunda-feira na capital e no estado. E no capítulo inédito de Topíssima, você vai conferir que vai ter um climão entre Sofia e Antônio durante corrida no táxi do nosso herói. E o Vitor, gente, vai passar por uma cirurgia e uma turminha da pesada vai tentar tirar ele do hospital. Isso e muito mais em Topíssima para você. O que vocês estão fazendo? A gente que manda aqui ou a chapa vai esquentar. Topíssima! Logo depois tem o quinto capítulo de O Rico e Lázaro, um grande sucesso da Record TV, que você não pode perder. A opressão contra os hebreus está apenas começando. Na procura do nosso hoje, já conseguiu o que queria. Não voltará. Ele voltará. O Rico e Lázaro Depois de O Rico e Lázaro, você confere no Jornal da Record o jornalismo verdade que só a Record TV traz para você. Depois das notícias do dia, tem o segundo episódio da série A Aeroporto Área Restrita. Cesar Filho continua a dividir com o público histórias intrigantes que acontecem nos bastidores do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Neste episódio, tem detalhes de uma missão arquitetada para desvendar o ministério. Malas somem de esteiras de bagagem do aeroporto, parando nas mãos dos passageiros sem passagem pelo controle da polícia. E hoje tem mais um episódio da nona temporada de CSI Nova York para encerrar a sua noite. Então é isso, gente. Fique de olho na melhor programação. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, então fique de olho na nossa programação. Tem muita coisa boa para você. Atenção agora. Nossa! Vamos fazer o seguinte. Alguém deve ter aprontado, sabia? Ai, muito. Poliana canta de biquíni. A Poliana é esposa do Leonardo. Linda. E aí? Lóris, que bunda, Lóris. Olha isso, escuta, vamos ver. Olha o tamanho da anta. Não sei. Não te paro. Acho que ali tem coisa, hein? Tem algum enchimento ali, algum implante. Gente, Leonardo. Filho de 20 anos, tá com o Leonardo. Ela tem filho de 20 anos, tá com esse corpinho de 20, né? Ela parece que é a capaça do John Wilson, só tá amando. A pessoa tá com mais de 20 anos de casada com o Leonardo, entre indas e vindas, né? Tem um filho aí. Cara de menina ainda, né? Menina. Plena, assim, que corpão. E ela foi pegar um só, olha, só repara a casona lá atrás, a piscinona. Segura um pouquinho aí o Leonardo. Leonardo, fica bravo com nós, não. Ela que postou. É, ela que postou, né? Lá atrás é o... A mansão. Não. É um combo. Ah, antes de chegar na mansão. Antes de chegar na mansão. Olha só. As montanhas gênias. Olha só. E eu vou te falar, e ela tá com o corpão. Ela que começou a escudar depois dos 30, né? Ela que deve estar, nas minhas contas, com 42 anos, por aí. Tá uma menina. Ela conheceu o Leonardo nos anos 90, foi casar lá pros anos 95. Teve separação, teve filho fora do casamento. E ela continua casadíssima, feliz da vida, né? E ela se diz uma mulher sábia. E com certeza é sábia, né? Deu até vontade de bronzear também. Olha que legal. Parabéns, hein, Poliana? Leonardo, parabéns, hein, amigão? Tá bem, hein? Que tudão, hein? Tá pegando bem. Depois dessa notícia aí, da Poliana, vamos para uma notícia triste, né? Um acidente envolvendo o pessoal do Samba Crew. Samba Crew, o acidente aconteceu na madrugada de sábado, com um morto e nove feridos, né? Então, é o seguinte, eles estavam, Loares, indo na rodovia... Só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui na galeria antes de você trazer a notícia. Muito obrigado. E o pessoal, vocês estão na galeria aí acompanhando a gente? Mas o que aconteceu com a banda? Uma testemunha disse que viu um carro fazendo zigue-zague na pista, logo à frente ela viu um carro muito parecido que tinha batido com essa van. Então, a informação é que esse carro saiu da pista, passou pelo canteiro central e bateu de frente com a van que levava a banda Samba Crew, né? Então, atualizando o estado de saúde aí, o JC Samba, que é o vocalista, deve permanecer internado em observação até quarta-feira. O Ricardo Antony, outro vocalista do Samba Crew, bateu a cabeça, mas preferiu pegar uma carona, Loares, e fazer os exames em um hospital particular em São Paulo. O Júnior Fox, também da banda, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. O baixista Gilberto, também está em observação, mas passa bem. O caso mais grave é do produtor Ronaldo Mota, que quebrou as pernas na colisão e já passou por uma cirurgia no joelho. A esposa do JC também estava no acidente, estava grávida, né? Mas foi socorrida, já está liberada. Amém! Você não sabe quem é Samba Crew? Vamos só ver o vídeo aí, para ver o tanto que eles são um sucesso. Os anos 90 só dava Samba Crew. Sabe por quê? Vamos juntos! Melhoras aí, né? Tudo em você se encaixa perfeitamente. Sua boca, sua pele... Legal, né? Mas vamos torcer pela melhora das pessoas que foram feridas e tudo mais, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você vai descobrir quem é a famosa, que... A fama, a fama fez com que ela, né, passasse o rodo geral, pegando geral. Geral. Era tipo a Anitta, assim, sabe? Não estava perdoando ninguém, só... Confessou, né? Passou na frente, ela pega. Pegava, pega. Ela disse assim que ela agora quer uma fase mais sossegada, mas não está perdoando também ninguém, não. Ó, a Jaqueline e a Cobra Nini vão te contar quem é essa famosa. Vamos falar de... Perla e Cássio Castilhol. Sim, sim. Porque não... Então, tem menos de três meses, né? Foram vistos em Jacaré Paguá, próximo ali à casa do Cássio, conversando, sozinho, sem amigos, sem filhos. E todo mundo aí acredita numa volta, apesar dos fãs dela não quererem que eles voltem. Ah, porque ele é pastor, ele não tem nada a ver com o movimento funk, ele quer colocar umas regras de marido e ela não quer aceitar, porque ela é meia custosa, e aí os fãs acham que podem perder com isso, né? Enfim, vida diferente. Mas voltaram ou não voltaram? Então, estão andando junto, estão conversando, negociando, se eu fizer isso, você faz isso? Se eu parar com isso, você para com isso? Você para de mandar as fotos. Enfim, ela engatou o namoro com o músico, também não deu certo, ele estava catando a professora da filha dele, mas vida que segue. Gente, adoro. Quem é a famosa? Quem é a famosa que, olha, aproveitando a fama, passa o rodo geral, conta pra gente. Quem é essa mulher? Ela tem mais de 30 novelas no currículo, um dos rostos mais familiares do Brasil. Menino, charmosa. Aos 66 anos, Maria Zilda Bethany. Uau! Diz o seguinte... Nossa, você vai ter uma cara de mal-humorada, ainda pega? Sempre teve. Pegar de tudo. Engraçado, essa notícia não me assustou. Ela sempre fez os personagens fortes, né? Então, enfim, ela diz que em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque e Paris, ela não perdoou ninguém. Ela que a última novela que fez foi Eta, Mudo Bom, diz que aposentou, não quer mais saber disso, que ela é capaz de fazer outras coisas para sobreviver, mas diz que o último casamento dela foi com uma mulher, diz que está aberta a novos relacionamentos, que pega mesmo. Ou seja, o sexo não importa, importa que ela... Ela diz que aproveitou por ela ser famosa e aí uniu o útil ao agradável. Passou, passou e passa o rodo. Nunca imaginei. E está aceitando o currículo, hein, gente? A gente vê uma pessoa de 66 anos, só pensa as coisas boas, né? Aí fala, não, Fih, eu fui nova, eu aprontei mesmo, ó, aprontei tudo. Depois dessa, né, fazer o quê, né? Então é o seguinte, mas ela está aberta, então, há novas possibilidades. Está aceitando o currículo. Tapa, isso, pega tudo. Ambos currículos. Ela disse que chegava antigamente, né, os fotógrafos vinham para cima dela nos restaurantes, aí ela disse que cansou, que não quer mais saber de fama, quer viver a vidinha dela sossegada. Depois dessa, nós vamos embora, né? Olha, pessoal, a gente está indo embora. Tchau para você, Jaqueline. Tchau, Lini. Tchau para você. Às 6 horas da tarde, tem Cidade Alerta Goiás com a Silvier Alves e às 7h10 tem o Goiás Record com o Carlos Magdo e a Mônica Novaes. Tchau para vocês, obrigado pela audiência. Obrigado, Goiás. Fiquem todos com Deus. O Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante que ao vivo você me chama de Benzim. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante que ao vivo você me chama de Benzim.